A total incapacidade do Estado na execução das obras. O Tribunal de Contas é muito mais amplo nas questões e ele é público. Eu entreguei um relatório do Tribunal de Contas ao presidente do partido, mas vocês podem acessar ele, porque são muitas páginas, e podem pormenorizar os estudos daquilo que foi pontuado no relatório do Tribunal de Contas. O Ministério Público tem tido uma posição crítica e de fiscalização contra os saques indevidos que esse governo tem feito aos fundos, inclusive com medidas judicializadas. As federações, as instituições têm reclamado sistematicamente daquilo que estão fazendo com o FETAB, que é o Fundo de Transporte e Habitação, que está sendo desviado o fundo, o seu objetivo. Ele foi constituído para estradas e habitação e está indo praticamente todo nos investimentos da Copa, que estão nessa situação. Então, as federações não aprovam o que o governo vem fazendo. O presidente da ProSoja, Carlos Favre, inclusive, cita num artigo, numa reportagem, dizendo que o governador, este governo, traiu o setor produtivo. É um traidor. E tudo o que ele prometeu na sua eleição, há mais de dois anos, muito pouco, mas muito pouco, ou praticamente nada foi cumprido. Ele não retornou aos municípios, as deficiências em infraestrutura chegam a ser ridículas porque tomaram um rumo de ironia a nível nacional, aonde o Mato Grosso, o maior produtor de grãos, está sendo ironizado na mídia nacional por conta das bazelas desse governo. E eu venho apontando que as coisas iam acontecer exatamente dessa forma, que o sistema de transporte estaria em colapso no momento da chegada das chuvas, porque os maquinários dos consórcios, conforme eu denunciei muitas vezes nessa casa, estão sendo desviados do seu objetivo. Maquinário que está sendo, atendendo propriedades particulares, empresas particulares, empresas que fazem obras para o Estado, estão usando do maquinário do Estado e fazendo as obras e depois sendo cobradas pelo Estado, objeto de denúncia, duas vezes já feito ao Tribunal de Contas do Estado, da minha parte que eu já identifiquei. E que são muitas, muitas as denúncias informais de caminhões, patrolas, carros, desvio desse equipamento que não seja por objetivo de recuperar a malha viária do Estado do Mato Grosso. E além das alertas que eu já fiz e que estão sendo comprovadas agora, que o sistema estaria em colapso, eu quero dizer que as estradas não chegaram na pior fase. Nós teremos ainda uma fase muito pior no mês de março. E aí o governo usa a desculpa dizendo que está chovendo muito. Mas nós sabemos que nós temos períodos sazionais de pluviometria intensa todos os anos. E nunca nós tivemos uma situação tão caótica. Outra irresponsabilidade do governo. Esses equipamentos são novos, têm dois anos de uso. Foram gastos 240 milhões de reais de financiamento do BDS investido nesse equipamento. E vocês perguntem aos prefeitos. Estão totalmente sucateados. Aí o governo entendia que os prefeitos e os consórcios não eram competentes para fazer a gestão dos equipamentos. Retirou os equipamentos dos consórcios, dos prefeitos. Terceirizou para uma empresa particular. Omerou muito mais o custo das patrulhas. E a qualidade dos serviços é o que vocês estão vendo aí. Então, é uma grande irresponsabilidade. Agora que o governo viu que não tem competência para fazer a gestão desses equipamentos, ele quer devolver os equipamentos para os municípios. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é crime de improbidade de gestão. E que tem que ser avaliado e fiscalizado pelo Ministério Público e pelo Tribunal. Porque isso é dinheiro público. Milhões de dinheiro que estão agora sendo sucateados. E que o governo não quer mais assumir a responsabilidade da decisão de ter retirado esses equipamentos dos consórcios. Isso é uma questão de infraestrutura. A questão do MT Saúde, senhores. E que nós, do Partido dos Trabalhadores, historicamente temos uma história de luta em favor e defesa dos trabalhadores, dos sindicatos. Tem a obrigação de pontuar o crime do saque indevido do recurso do MT Saúde. E que inviabilizou o plano, aonde deveria ter sido sacado, descontado dos servidores, complementado com a contrapartida do governo e pago a rede hospitalar. O governo não pagou a rede hospitalar, não paga, levando o MT Saúde a uma situação de insolvência. Com contribuição direta do Estado. Algumas secretarias contratando outros planos de saúde, como o Unimed. O que é um erro. Porque o Estado deveria ser um promotor do programa de saúde que ele participa. Para se fortalecer. É um erro. E aí o próprio governo comete esse tipo de absurdo, estimulando a saída de usuários do plano e contratando planos paralelos para poder atender aquilo que o MT Saúde não consegue fazer, por culpa, principalmente, do governo que não repassa a rede hospitalar os pagamentos. Outro crime que o governo comete são mais de 100 milhões de reais de repasses do governo federal, do sistema único, de programas dos municípios, que o governo recebe do governo federal para fazer o repasse e não faz. Esse governo pegou uma dívida aos municípios que era em torno de 5 a 10 milhões. Hoje, segundo o próprio governo, está em 90 a 110 milhões. Vamos falar de 100 milhões. Que ele pegou esse dinheiro, foi para a conta única, desviou o objetivo e que agora está devendo para os municípios. Os municípios estão numa crise financeira histórica. Pequenos municípios. Vamos citar um em um município. Como Carlinda. Desde março do ano passado, que o município não recebia os repasses dos governos. Tinha mais de 700 mil reais um pequeno município como Carlinda, que tem 5 mil habitantes. Vocês acham que isso é possível? O prefeito tirar dinheiro da educação, da infraestrutura, de outras questões, para cobrir o rombo da saúde? Não tem lógica isso. Isso é um crime, porque ele está se apropriando de um dinheiro para honrar outros compromissos e não está desviando o fundo objetivo daqueles recursos. E como é que eu vou ficar calado diante disso, companheiros sindicalistas, que têm essa função e essa obrigação de ficar lutando pela sua categoria? O colapso que entrou o sistema prisional é uma bomba que está na iminência de explodir a qualquer momento. Só não faz isso por causa do corpo e dos servidores que lá conseguem harmonizar esse serviço. Está aqui o presidente do sistema prisional. Cadê o nosso companheiro? Está aqui, Eduardo. Está aqui para confirmar o que vem acontecendo no sistema prisional. O INDEA, um órgão que é exemplo de instituição para o país inteiro. E nós nunca estivemos numa situação tão caótica como estamos vendo o INDEA agora. Está aqui a presidente do sistema agrícola e pecuária, Jane, confirmando que muitas unidades estão caindo o teto, que não tem papel higiênico, que não tem água, que não tem desinfetantes, que o pagamento dos estagiários, no último levantamento que nós fizemos, estagiários que fazem serviço de TI, que fazem serviço de fiscalização de fronteira, estão atrasados há mais de cinco meses. Há fora a questão dos veículos, que estão numa frota sucateada. 284 veículos, só nós estamos com 50 andando, porque foi novos que foi entregado no ano passado pelo mapa. Os veículos estão... 284 veículos. Estão parados nos pátios por falta de troca de óleo. Estão parados pelo mapa, mas que está funcionando, está atendendo a fronteira da Bolívia. Como é que nós não vamos nos insurgir diante de uma tamanha vergonha? Porque isso compromete o Estado sanitário do Estado do Mato Grosso e que se isso vier a acontecer, são bilhões de prejuízo para a sociedade do Mato Grosso. Não é para o governo só, não. É para os produtores, é para o país, é para o governo também. E nós temos alertado essa situação coótica. Aquilo que nós pontuamos, aquilo que nós pontuamos, num acordo, o governo não cumpriu. Não cumpriu. Está aqui a presidente do sistema. O FIIS 912 da SAD, assinado pela Tase Civil e Secretaria de Administração. Assim como ele não tem cumprido com os empreiteiros, assim como ele não tem cumprido com o MT Saúde, assim como ele não tem cumprido com os municípios, assim como ele não tem cumprido com o Sistema Único de Saúde. Conseguidação nota atrasado. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso na história do Mato Grosso. A SEMA, um órgão tão importante como a SEMA, que nós temos a certeza de que se tivesse boa vontade, um pouquinho de boa vontade, e a capacidade de gestão desse governo, o fluxo na análise dos licenciamentos, dos manejos, o CAR está paralisado. O CAR, gente, que foi instituído há mais de quatro anos, eles não conseguem fazer a certificação das propriedades. Eu não consigo mais aceitar esse tipo de mazelas e irresponsabilidade. E o dever de cobrar isso do governo, para que a sociedade tenha uma resposta melhor, não é apenas do deputado Brunetto, não. É da imprensa, é da sociedade, é do setor produtivo, é de todas as pessoas que estão sendo impactadas negativamente por essa má gestão. Até da Assembleia também, né? E também da Assembleia. E também da Assembleia. O que os deputados, a maioria, fazem, deputados? São o Caetituxo? Eu preciso responder por mim. Eu reconheço que há uma certa conivência no Parlamento em relação a tudo o que está acontecendo aí. Olha, o pessoal do Caetituxo falava, né? Um bando de Caetituxo, né? Então, o que eu fiz, diante de estudo e da minha posição crítica, que é a obrigação do parlamentar com a sua base, especialmente eu, que tenho uma base no interior do Estado, onde a cada cinco minutos a gente recebe uma ligação, dizendo que as pessoas estão morrendo nos tais regionais, que foram terceirizados e que aumentou em muito o repasso dos recursos das OES, que eu quero questionar da legalidade desse aumento absurdo dos repassos das OES, e que não tinha isso antes e funcionava muito melhor. Estão deixando as pessoas morrerem. E as OES fazem os serviços ao cidadão que são interessantes da sua viabilidade econômica. As complexidades mais caras e mais difíceis são empurradas para Cuiabá, que também está em colapso, Cuiabá e Varzegrande. As estradas, não precisamos nem falar. Então eu, tendo esse senso crítico, inclusive, estou sendo enquadrado pelo meu partido. Por quê? Porque eu não estou falando a mesma linguagem da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, que é a base do governo. Quero lembrar que eu pedi votos ao governador Silvio Barbosa, que eu também sou cúmplice da eleição dele. Quero lembrá-lo. E eu posso errar. Errar é humano. Mas persistir no erro é burrice. Eu vi o que estava acontecendo e me rebelei diante da situação. E o Partido dos Trabalhadores, agora, em uma atitude tirana, tirana, além das pressões, com sinalização de exclusão, se mobilizou com o grupo CNB, que tem 99% da compreensão do diretório, me retirando do diretório, se mobilizou, que é a maioria também, me retirando da executiva do partido, retirando a liderança do deputado Brunetto, que foi eleito, o único eleito, passando ela a um suplente, deputado Alexandre César. E ele aceitou? Ele que mobilizou isso tudo. Retirou a liderança. Agora estão trabalhando para me impedir a participação, minha participação nas principais comissões desta casa, e ainda ocupam majoritariamente todos os espaços nas autarquias federais, como MDA, INCRA e assim sucessivamente, bem como todos os espaços nas secretarias que o PT ocupa. Deputado, por que o senhor demorou tanto tempo para falar dessas mazelas? Mas eu venho falando há mais de seis meses. É ou não é? Sim. Eu venho ou não venho pontuando há mais de seis meses? Desde o início das eleições. E aí o governo insiste em dizer que todas as minhas críticas, as mazelas do governo, são por conta das eleições de Alta Floresta. É muita covardia desse governo querer atribuir a minha posição ao quadro eleitoral de Alta Floresta, que é insignificante diante do Estado. O governo do Estado, a pessoa precisamente do governador Silvão Brabosa, que detém mais de 70 veículos de comunicação em todo o Estado, mais de 70 veículos de comunicação entre ele e sua família, tenho utilizado sistematicamente esses instrumentos, bem como a mídia contratada do Estado, que não é pouca, para denegrir a minha imagem e plantar essa ideia de que as minhas críticas estão fundamentadas nas eleições de 2012, onde nós fomos derrotados. Eu não tenho vergonha de dizer que perdemos e que reconhecemos a vitória do governo e do PMDB no município de Alta Floresta. Foi importante nós termos participado, mas o importante é que nós participamos, debatemos. E eles, para não responder as críticas, levam essa resposta para ver se convencem as pessoas de boa fé de que eu estou agindo por conta de uma vingança política. Não sou o vingador, não sou o perseguidor como o governador tem feito. E o pior, que após todas as perseguições, o meu partido bate palmas, dizendo que é para me perseguir, que é para me contrapor. Quando os meus companheiros queriam me defender. E ainda com a omissão do diretório nacional. Com a omissão do diretório nacional. Portanto, eu quero reconhecer que eu estou muito fragilizado nesse momento. Principalmente dentro do meu partido. Mas eu não posso ser enquadrado simplesmente porque estou pontuando esses fatores. Porque se vocês acharem que está bom as questões que eu pontuei aqui, que eu estou errado, eu aceito o debate. Mas eu gostaria que vocês ouvissem o povo, ouvissem os sindicalistas, ouvissem a população, se estão satisfeitos com os serviços que o Estado vem prestando. Se eu estivesse errado, eu poderia recuar. Mas o que eu tenho recebido de apoio nas redes sociais, nas ligações telefônicas, através das pessoas que andam na rua e me reconhecem, como uma pessoa corajosa, que tem frente e enfrentamento e que está correto. Porque o partido dos trabalhadores tem um compromisso histórico na defesa dos direitos da população. E não com meia dúzia de lideranças que estão acomodadas em cargos do governo e que querem fazer um projeto paralelo. Só que, com certeza, o meu relatório indica ao presidente do diretor nacional que será um erro de estratégia política, mantendo-se ao lado desse governador, desse governo, que está desmoralizado e que vai piorar, no meu diagnóstico escrevo, vai piorar a situação do Estado do Mato Grosso. Portanto, eu não sou oposição ao governo. Eu quero o bem do Estado do Mato Grosso. Tanto é que, no final do ano, nós permitimos a votação de várias matérias importantes para o Estado do Mato Grosso. Busca de financiamentos, matérias importantes de um contexto de gestão do Estado. Se eu quisesse ser oposição, eu teria impedido, porque eu estava com um pedido de vistas, pedido de votação de vetos, que estaria impedindo todas as votações das mensagens. E, no entanto, entendendo a responsabilidade de não prejudicar as pessoas e de não prejudicar o Estado, nós permitimos a votação daquilo que foi interesse do Estado do Mato Grosso. Então, se eu fosse oposição, eu teria atrapalhado o governo naquele momento. Enfim, eu vou dar uma cópia. E aí, juntamente com o relatório que eu fiz, e que poderia ser ampliado e poderá ser ampliado no segundo momento, eu anexei relatórios do Tribunal, relatórios do CREA, das instituições como um todo, Ministério Público, publicações da mídia feitas por vocês, que apontam depoimentos de prefeitos, sindicalistas, cidadãos, denúncias do Ministério Público, ações judicializadas, um relatório daquilo que diz o que é que a imprensa e a sociedade está vendo deste governo para fundamentar aquilo que eu digo no relatório e os itens pontuados. E eu convidei os sindicalistas para que possam, de uma forma rápida e sintética, falar o que está acontecendo na Ipaer, no INDEA, no Sintep, Detran, Detran Sucateado, e uma série de outras coisas mais, para que vocês possam fundamentar aquilo que eu estou falando neste momento. E o PED, o PED, e o PED. E tudo isso começou, bem lembrado, pelo nosso companheiro Inóquio, só depois que eu anunciei para a mídia de que eu estaria disputando o PED que vai acontecer no mês de novembro deste ano. Antes disso, estava tudo bem. Quando eu anunciei que estaria contrapondo essa diretoria com uma tese de afastamento do PT, do governo Sinal Brabosa como melhor estratégia eleitoral, aí que começaram as perseguições e começaram as represálias de parte do Partido dos Trabalhadores. Coincidência, né, Inóquio? Coincidência. Mas como é que o senhor explica o seu tecido tirado do diretório justamente pela corrente, pelas pessoas que o colocaram lá? Eles mudaram de opinião ou foi o senhor que mudou? Porque eles cooptaram várias e várias pessoas que estavam na nossa corrente, cooptaram com a estrutura de poder do diretório estadual e submeteram a barganhas e que foram apreciadas nesse diretório, nessa reunião. Barganhas? O que é tipo de barganhas? Ah, tem muitas barganhas que acontecem em pessoas que eram desse grupo e foram para aquele grupo, enfim. Isso acontece com o processo. Secretaria, cargos, etc., espaço de vídeo. Não houve pedido de afastamento para recorrer ao diretório estadual. Não, o diretório foi aprovado pelo... Mas o senhor pode recorrer ao diretório estadual? Não, não tem, não tem. É uma decisão de diretório. É unilateral essa decisão? Eles tomam e o senhor não pode fazer? Não, é uma decisão de diretório. Mas cooptaram pessoas do nosso agrupamento acomodando encargos, funções, espaços para que essa posição fosse deliberada a favor da minha destituição. Eu acho que é muito importante, Bruneto, nós estamos aqui ansiosos, o seguinte, eu lembro que quando nós tínhamos uma deputada combativa aqui, aí senadora Séris, se avançou muito aqui dentro. Então chegou na hora mesmo desse parlamento ter oposição. O governo federal tem. Lá os partidos de oposição fazem oposição agora. O que não dá para entender, eu também sou filiado ao PT, o que não dá para entender é o PT que sempre defendeu a coisa pública, agora não fala nada das OESs. Até o candidato de Petrúlio de Cuiabá, não sei o que se quietou que era contra o vereador. Um PT que está vendo, por exemplo, a saúde, como é que desconta do servidor, desconta do servidor e não repassa deixando as famílias a ver na vista. Então o que o Bruneto está colocando aqui, o que está Bruneto, é claro, a Empaer, vejam bem, o absurdo desse governo aqui. A presidenta Dilma tem lançado o programa da agricultura familiar com muito dinheiro. Só que chega no Estado, a Empaer não tem funcionários dos municípios para fazer os projetos. Para piorar, o Banco do Brasil e o órgão do governo, um dos aplicadores do recurso, também nas agências não tem funcionários suficientes para atender a demanda da agricultura familiar. E o P3 de Mato Grosso? Quieto, nudo, surdo e calado. Não sei porquê. Você veja bem a Empaer Mato Grosso. Nós temos ali uma sede para ser construída que não foi tomada pelo governo do PSDB, tomou o nosso sentimento. Veio do governo federal 4 milhões e meio faz 5 anos. Por fato de 700 mil estamos correndo o risco de perder este recurso e a Empaer fica no barracão lá no Boa Esperança. Para piorar, vão ser entregues agora pelo MDA 60 veículos, uma estrutura toda. O MDA disponibilizou para a Empaer agora 16 milhões. Corremos o risco de perder porque o Estado não está fazendo a parte dele. O Estado hoje virou um caos saindo do nosso setor. Quem quer conhecer? O que o Estado faz é pertinho. Vai daqui a Santo Antônio e verificam um asfalto que se era para ter terminado, não fez nem 30% e já está totalmente acabado. Você vai para a Guia aqui, Rosário, um asfalto que não tem 3 anos, totalmente esburacado. Você vai para a Chapada, totalmente esburacado. Poxa, o que está se fazendo? Eu acho que está correto, deputado, esta oposição. O sindicato apoia a sua atitude que não dá mais para sustentar. Para concluir, o MT Saúde tão prático, eu estava com o decreto na mão aqui. Eu não sei se você vai que perdeu a eleição em Cuiabá por causa do MT Saúde e insiste em não atender o fórum sindical para dar uma qualidade de vida aos servidores públicos que estão sendo lesados, sacaneados por um monopólio que não deixa nenhum plano de saúde do país se instalar aqui no Estado. Parabéns, deputado, você está fazendo o papel que no passado nós tínhamos uma deputada fazendo. Espero que isso contamine os demais e que este poder também cumpra com a sua obrigação porque está inadmissível. A gestão de Sra. Marmosa é vergonhosa. Eu digo que é um governo de muito cacique, muita gente que manda, cada um manda num pedaço, aí vira essa coxa da retária que está aí. Obrigado pela oportunidade. primeiro lugar, quero agradecer pelo convite de estar aqui, deputado, e parabenizá-lo pela sua ação em defender o Estado de Mato Grosso e os cidadãos que aqui vieram se instalar e que faz a grandeza desse Estado. Quero falar para vocês que o INDEA é o órgão que funciona em 141 municípios, temos barreiras fitossanitárias, que são as barreiras que estão na divisa da Bolívia e que com isso o governo deixou uma frota de 284 veículos paradas no pátio por falta de planejamento do núcleo sistêmico que o Bauchinho esqueceu de falar, que não tem gestão, não tem planejamento e gestores competentes para gerir o Estado de Mato Grosso, começando pelo governador. porque se você não sabe se organizar, se administrar uma grandeza que é o Estado porque a receita Bruneto continua batendo o recorde dentro do Estado. Tiro pelo INDEA, receita do INDEA que é janeiro e fevereiro são as receitas mais baixas que nós temos, bateu o recorde de 3 milhões. Passou do que era para ser arrecadado. Então com isso a gente vem percebendo que o Estado como nós vem crescendo e nós não sabemos para onde está indo o dinheiro porque as estradas você mesmo diz estão buracadas, escolas mal reformadas, empresas que são que são dadas para elas concessões mas não são feitas as reformas. Então com isso a gente vem observando ao longo do tempo o desgaste que está causando a população do Estado de Mato Grosso. E dentro do setor agrícola, agrário e pecuário nós estamos com déficit de servidores o INDEA em 1995 nós tínhamos 1.500 servidores hoje nós temos 600 porque chamaram 147 porque o Sintap fez esse acordo para chamar 147 já chamaram mas nós era menos então para atender todo esse município o Intermate para atender todas as demandas do setor agrícola e agrário o que que tem? 72 servidores aí o que que faz? Coloca as pessoas terceirizadas lá dentro para gerir um banco de dados que é o banco da terra confidencial que ali tem o mapa do Estado de Mato Grosso que foi feito todo pelos servidores do Intermate e que está à mercê de qualquer outro então isso isso que a gente vê o que o PMDB vem fazendo dentro do Estado de Mato Grosso é o que já aconteceu né Clétis com o antigo Bizerra porque nós observamos que o PMDB quando assume o Estado acaba com o Estado porque na época do Bizerra foi seis meses sem os servidores receber e eu estou preocupadíssima porque nem as consignações que são descontadas da folha do servidor e é repassada para o sindicato mas ainda não recebemos todas com isso a gente vem se preocupar também com os salários do servidor futuro será que vai ter como pagar porque vem lesando os fundos como você mesmo disse constantemente pegando dos fundos para fazer pagamento da folha pegando do FETAB para fazer pagamento da folha e sendo que a receita do Estado continua batendo récord eu queria deixar uma pergunta aqui para o governador o que é feito do dinheiro do Estado de Norte do Sistema do Isonal acho que o que eu posso falar a respeito do sistema penitenciário aqui ele não é só não deveria ser uma preocupação somente do sindicato do servidor penitenciário ele teria que ser uma preocupação de cada um do cidadão que está aqui presente da Assembleia Legislativa e do próprio governador deveria né acho que não tem sido até hoje de tudo que está sendo planejado para a Copa de 2014 a gente não ouve falar nenhum projeto voltado para o sistema penitenciário para 2014 nós temos que lembrar que durante as festividades de 2014 nós vamos ter mais de 12 mil homens e mulheres presos doidos para estar curtindo a Copa como qualquer outro cidadão todo mundo acompanha Carnaval São João final de ano tem que reforçar a segurança das unidades prisionais porque se altera o comportamento daquelas pessoas quando foi em 2014 não existe nenhum projeto voltado para o sistema penitenciário para diminuir a superlotação ou arrumar alguma alternativa que essas pessoas lá dentro possam distrair para evitar ficar cometendo um crime como a gente observa todos os dias determinando sequestros assaltos roubos homicídios aqui fora de lá de dentro das unidades prisionais então não existe nenhum projeto voltado nesse sentido e não existe um plano de ação emergencial para o sistema penitenciário na Copa de 2014 nós fizemos uma pesquisa depois da Copa da África a África ela utilizou um sistema digamos assim bem peculiar até para a região lá eles criaram alguns bolsões onde durante a Copa eles foram prendendo pessoas e um período antes todos aqueles mandatos de busca que eles tinham eles executaram o que eles fizeram? todos aqueles considerados ladrões eles foram levados para um local que ficou fechado ali para que quando chegassem os turistas não fossem vítimas dessas pessoas acontece que não existe lei assim como no Brasil não existe lei que o indivíduo tenha prisão perpétua nem como se diz pena de morte resultado passou a Copa eles tem que voltar para a sociedade a nossa preocupação é até 2014 uma maravilha nós estamos trabalhando nas unidades prisionais conforme foi notificado pela imprensa recentemente em Vila Rica onde nós temos 54 presos no espaço sem um agente armado dois agentes pertenciários fazendo a segurança dessa unidade sem um canivete e ainda encontramos um magistrado que chegou e achou um absurdo por sabendo que alguns agentes estavam trazendo a sua arma pessoal para garantir a segurança da unidade olha só os agentes estavam cometendo o crime estavam usando a arma deles para garantir a segurança do cidadão porque o estado não tinha fornecido essa segurança para eles lá o que o juiz fez? expediu aliás não expediu ele articulou junto ali com algumas autoridades na cidade principalmente com a OAB local para que pedisse um mandato de busca e apreensão a promotora autorizou esse mandato de busca e apreensão na cadeia e eles pediam esse mandato nas residências dos servidores onde pegaram quatro armas das quais três com registro que a lei permite mesmo assim os agentes foram presos e algemados e acho que a maioria já observaram na imprensa aí eu vi até no Media News essa semana uma matéria mostrando colocamos agentes penitenciários como criminosos que foram pegos acusados de tortura estupro que aí depois eu fiz uma fala no sábado agora às 13h30 e o juiz a promotora e o representante da OAB estavam no local e eu pedi para que eles provassem essa acusação de estupro e simplesmente o juiz não soube explicar primeiro falou que o processo está ocorrendo em segredo de justiça no entanto o representante da OAB já falou para toda a imprensa todos os fatos que aconteceu ali então ele já acabou cometendo um crime está aí inclusive só para posicionar a situação das unidades que ele tem criticado muito aqui as unidades do estado a situação das unidades péssima eu não posso chegar aqui e falar uma unidade que esteja em boa situação até umas que são recursos de 2006 que foi inaugurado depois de 5, 6 anos recursos de 2006 depois de 6 anos que inaugurou a unidade 6 anos para construir e essas mesmas estão sem segurança externa sem material de trabalho então não é uma preocupação só desse indicado ela deveria ser uma preocupação inclusive de cada cidadão porque o reflexo é lá na ponta o camarada que vai chegando em casa com seu carrinho e o outro assalta amando de gente lá de dentro porque o camarada ele sai daqui da rua e vai lá para dentro e ele continua através do celular mas como que entra esse celular existe N motivos para que esse celular chegue lá dentro então é isso tentador a nossa preocupação também não só com o que está acontecendo hoje mas com o que vai acontecer com o sistema penitenciário com o cidadão em termos de segurança depois da copa de 2014 essa é a nossa fala eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o deputado Brunetto pela atitude que ele vem tomando eu tenho acompanhado pelo site o senhor está de parabéns pela coragem em primeiro lugar de encarar os poderes que aí estão que infelizmente deputado a sensação que nós temos é que o estado está acabado Mato Grosso está literalmente falido em todos os aspectos e o que você vê na mídia é que o estado vai bem superou em arrecadação mas isso não se comprova nas ações nós gostaríamos de saber para onde está indo esse dinheiro o dinheiro público que ninguém vê na educação ninguém vê na segurança ninguém vê na saúde e a segurança pública como sempre não é novidade para ninguém é um caos total nós não temos segurança em lugar nenhum não se investe em segurança infelizmente a imprensa não fala nada também nós temos uma imprensa cooptada pelo governo quase 100% o Silvalo está usando a mesma metodologia que o Braio usou calar a imprensa a verdade não vem à tona o Braio acabou com o estado de Mato Grosso hoje está aí como herói e nós estamos correndo o risco dele ganhar o governo novamente porque infelizmente a informação não chega lá na ponta nós não vamos ter polícia civil para a copa não tem mais tempo abre para se fazer um concurso os concursos eu tenho 25 anos de polícia desde quando eu entrei na segurança pública os concursos levam em média dois e tal após dois anos nós não temos mais dois anos para a copa então eu acredito que não tem mais tempo abre para ter policiamento vou fazer o que? vou pedir a força nacional vou fazer um sistema de tapa-buraco na segurança pública também aqui arrumar uma medida paliativa e infelizmente vai ser isso aí o povo continuar morrendo os cidadãos que pagam o imposto vão continuar morrendo uma outra questão importante que eu gostaria de saber e tenho certeza que o povo de Mato Grosso gostaria de saber é o que virou o processo dos maquinários o que ninguém fala na marca do precatório que lesou o Estado em quase um bilhão de reais e os incentivos fiscais que na minha opinião é o maior câncer que assola esse Estado que foi um sistema novo que o Braille implantou aqui para desviar o dinheiro do cidadão onde contempla-se alguns empresários com incentivo fiscal e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro ninguém investe nada a começar pelo prefeito de Cuiabá que tem esse benefício e na prática o que ele tem feito em que ele beneficiou o Estado ou o município de Cuiabá com isso então é um absurdo são vários absurdos e que ninguém tem resposta nenhuma então eu acho que o senhor está vindo como uma salvação para nós é importante que o povo saiba valorizar porque infelizmente o povo também não sabe votar o povo tem o governo que merece infelizmente a verdade é essa eu espero que o senhor tenha uma sorte diferente que o povo saiba reconhecer o seu trabalho a sua coragem de ir contra o seu partido que já foi um partido que defendeu o trabalhador hoje defende os interesses particulares dele e de algumas pessoas que estão à frente do partido infelizmente a realidade é essa eu acho que a minha revolta não é só minha é de todo cidadão que você sente todo cidadão Cuiabá que você se sente impotente diante de tantos absurdos que você vê aí dizem aí que o VLT já nasceu superfaturado e você não vê isso na mídia ninguém fala nada disso então eu acho que o senhor na minha opinião o meu reconhecimento o senhor vai ter enquanto representante de uma categoria como secretário-geral do Sérgio Esporte como presidente da central sindical União Geral dos Trabalhadores que aqui tem o sindicato dos agentes funcionais filiados o DETRAN o DETRAN também tem conversado com o venerando um absurdo você vai pagar e você não consegue pagar e pegar o seu documento porque o sistema está fora do ar quer dizer todo esse dinheiro que entra no DETRAN é feito o que desse dinheiro para onde está indo esse dinheiro porque o cidadão chega lá sequer tratado com dignidade então o estado na minha opinião está quebrado está acabado esse estado esse estado tem que ser passado a limpo deputado alguém tem que ter coragem de passar esse estado a limpo quando nós continuarmos sendo boi de presepe nós vamos viver essa situação daí para pior entendeu porque nós não aguentamos mais ver tantos homicídios tantos empresários sendo mortos na mão de pandeiro e você não vê sequer uma reação do poder público então parabéns pela sua coragem de estar aqui falando a verdade para que o povo possa saber pelo menos um pouquinho depois pode depois separadamente dar uma entrevista sobre o setor Leneiranda fala do DAS Leneiranda do CIRETRAN CIRETRAN Bom em relação ao DETRAN acho que não é segredo também para ninguém a forma de sucateamento que está a entidade onde o nosso sindicato vem denunciando já há algum tempo e principalmente a questão de que é muito difícil a gente entender como que uma entidade arrecadadora como o DETRAN que arrecada mais de um milhão por dia chega no nível de sucateamento que a entidade está hoje todos os recursos estão sendo colocados na conta única e aí eu reforço a fala da Diane onde está todo o problema concentrado nisso os núcleos sistêmicos e a conta única ela vem acabando com toda a administração pública o nosso estado está cada dia em pior em relação a isso e nós vemos o seguinte os servidores trabalhando em condições insalubres sem a menor condição de dar um atendimento digno para o usuário que paga uma das maiores taxas do país em termos de DETRAN nós temos também falta de material expediente lá no DETRAN a infraestrutura com risco às vezes até mesmo de desabamento de incêndio e nós temos também os serviços básicos do DETRAN que é para ser prestado e não são prestados até o momento o DETRAN é um dos poucos estados do país que até hoje não tem escola pública de trânsito e não se pode dizer que é por falta de dinheiro agora se o estado de Mato Grosso assumiu um compromisso que ele não podia que era a copa que na verdade se o estado não tinha condições de promover um evento desse isso tinha que ter sido visto na época e agora no momento a gente tem que ver quais são as soluções sem sacrificar o usuário sem sacrificar a população porque a gente não pode dizer depois o discurso que a gente ouve muito por parte do governo por parte até mesmo do batalhão de trânsito que os acidentes acontecem por falta de responsabilidade do cidadão e a gente sabe que não é isso quer dizer cobrar uma taxa alta do usuário e depois responsabilizar o cidadão por conta da toda a mortalidade que nós temos aí no trânsito isso daí é muito irresponsável e é uma atitude covarde então a gente espera realmente que todo o parlamento esteja aí atento estejam procurando uma forma realmente de resolver as questões o que é o que é a sistema de saúde então bom dia a todos né a gente ouveu a fala de todos os nossos colegas mecanistas e remete sempre a saúde né estou vendo ali a camiseta fora a organização social né e vocês da imprensa estão acompanhando essa movimentação que a gente está fazendo né inclusive doutora Ademir a gente quer agradecer que o senhor foi o único deputado que ainda sustenta a não organização social no estado de Mato Grosso porque vocês se lembram muito bem que nós viemos aqui trazer as assinaturas né que nós escolhemos dos nossos da nossa população matogrossense pedindo um projeto de lei de iniciativa popular naquela época precisava de 21 mil assinaturas a gente pegou 27 mil e até agora senhores a gente não tem resposta do nosso do nosso parlamento eles optaram por fazer o que? fazer engavetamento mídia então assim agora nós conseguimos mais assinaturas porque as assinaturas daquela época não pararam por ali a população continua extremamente insatisfeita com as organizações sociais e a gente já falou isso com o governador o governador atendeu a gente a gente falou pediu para não ter o chamamento do SAMU ele está insistindo também em privatizar o SAMU o MT Hemocentro a gente já conseguiu também com a movimentação não ser privatizada mas ele está insistindo com o SAMU gente vocês todos sabem que se privatizar a saúde mais do que já privatizou em nossos hospitais regionais e que ele diz aí na mídia com o dinheiro nosso com o dinheiro nosso ali foi o dinheiro utilizado de um convênio de que ele colocou lá de carona 1 milhão e 900 mil reais para a propaganda que está sendo feita aí entendeu que a OES está funcionando muito bem e a gente observa lá na região que não é isso que está acontecendo é uma inverdade tanto é quando você vê a entrevista feita pelos usuários na televisão lá dentro lá dentro não é a mesma coisa onde foi gravado aquilo ali então tudo isso é uma forma de mascarar a nossa saúde pública e a gente fica muito triste com isso e novamente senhor deputado a gente vai inventando aqui nós vamos marcar um dia novamente talvez até o final de fevereiro para trazer mais assinaturas se o governo quer 50 mil assinaturas nós vamos entregar 50 mil assinaturas se quer 100 mil assinaturas nós vamos conseguir aí 100 mil assinaturas eu quero deixar registrado aqui que nós já temos quase 50 mil e nós vamos entregar novamente para eles aqui em um movimento muito grande entendeu então o que eu tenho que dizer completando aqui a fala de Veneranda e da Diana em relação a um núcleo de administração sistêmica isso realmente tem acabado com o estado em Mato Grosso porque você não consegue comprar um medicamento sem passar para as regras lá do governo né então a saúde continua sendo judicializada ora se a organização social está funcionando muito bem por que que nossa saúde está sendo judicializada não é verdade? então é muito complicado e a gente pede o apoio do senhor novamente na sustentação da não organização social no estado de Mato Grosso e nós estamos conversando com os outros deputados que a gente está muito triste porque eles estão voltando atrás quem acompanha a televisão viu Walter Rabello fazendo propaganda na televisão a respeito das organizações sociais né quer dizer assinou lá o documento que era contra a organização social e que era a favor do projeto de lei de iniciativa popular e chega no programa dele e fala que está tudo bem tudo maravilhoso quer dizer repetindo a propaganda que o governo colocou na televisão com dinheiro nosso porque aquele dinheiro foi tirado do fundo estadual de saúde muito obrigada Bruneto eu só quero acrescentar aqui aquele helicóptero na mídia é da polícia militar enquanto os adãos estão roubando usaram um bem público para uma empresa fazer a propaganda ele tocou no assunto o fórum sindical solicitou da indústria e comércio os incentivos fiscais até agora nada, nada, nada nada entrando na justiça sobre isso também solicitamos aqui da procuradoria os acertos dos precatórios não tiveram coragem de responder está judicializado graças a Deus a justiça até agora nos atendeu e nós vamos ganhar essa também agora alguém do sistema financeiro vai falar Ricardo não é bem do sistema financeiro não é do sistema não é do sistema não são das que eu estou fazendo são de sindicatos dos caras e tribunais estaduais realmente deputado eu quero parabenizar a sua atitude em enfrentar esse monstro que é o governo realmente o governo tem agido como um monstro e a gente quer solidarizar com o deputado agradecer essa atitude que o deputado tem de enfrentar esse sistema alguns colegas já sindicalistas falaram sobre a arrecadação e aí todo mundo diz que a arrecadação está bem não é essa a nossa visão e nós somos da área da arrecadação na região centro-oeste o estado de Mato Grosso é o que menos arrecadou que numa análise que a gente tem inclusive disponível no nosso site de 2006 a 2011 foi o estado que menos cresceu nós crescemos apenas 66% de 2006 a 2011 enquanto que todos os estados do centro-oeste e Rondônia avançaram quase mais de 100% nós estamos realmente na rabeira por conta de que? aí o deputado tem acompanhado a nossa luta inclusive com relação aos incentivos fiscais né incentivo fiscal não tem transparência incentivo fiscal não é dado da forma como deveria ser dado pelo segmento pelo setor deveria atingir uma cadeia inteira não só aquele industrial mas o industrial aquele que fabrica o distribuidor a cadeia inteira deveria receber esse incentivo na verdade não é isso que a gente vê a gente vê por exemplo uma indústria X aqui no segmento tal uma indústria X aqui no segmento acolá e assim é que é tratado né como que é feito isso né que é gerido lá na Secretaria de Indústria e Comércio com alguma participação da Secretaria de Fazenda nós temos um conselho que chama Condeprodemat que tem alguns representantes inclusive Secretaria de Fazenda e Comércio etc e tal e eles tomam as resoluções e as resoluções são assim de forma bem aberta né alguém lá resolve que vai dar incentivo para essa empresa e é dada né então a política tributária a política fiscal do Mato Grosso ela não está correta isso a gente vem falando há muito tempo a gente vem trabalhando isso daí eu tenho viajado o Brasil inteiro a gente ouve a gente estuda os outros estados e nenhum estado trata a política fiscal a política de incentivos como massa grosso fora isso a questão de fiscalização a gente tem trabalhado a gente tem trabalhado com o deputado fiscalização do Mato Grosso não existe mais como deveria existir né e aí quando a gente faz uma fiscalização realmente o pessoal faz uma lei aí pra pra cancelar a ideia é o seguinte a arrecadação ela está sendo feita e aí eu tenho até alguns artigos sobre isso aí pra se contemplar o mínimo existencial a política chama-se política de tributação mínima então você vai atender minimamente a segurança minimamente ao contrário minimamente a segurança minimamente a saúde minimamente a educação e mesmo assim deputado não dá a política de tributação mínima adotada pelo governo não está funcionando não está funcionando aí a gente vê na mídia nos jornais o governador vai lá e diz que tem um fundo de 700 milhões e que vai zerar 700 milhões eu não acredito que seja 700 milhões você acredita em mais? muito mais com certeza mas assim nós não temos acesso hoje o deputado tem acesso a alguma informação na secretaria de indústria mas tudo é mascarada é digital informação na secretaria de fazenda é virtual o senhor é um deputado as informações são virtuais eles mesmo reconhecem e o senhor é um deputado deveria ter acesso a tudo isso aí com agilidade nós não temos acesso isso não está claro para a sociedade então infelizmente o estado está nesse caos financeiro e nesse caos econômico nós temos uma economia pujante a maior economia exportadora do país o maior rebanho de gado bovino e no entanto estamos passando dificuldades financeiras incríveis a copa vai ser propostado em Mato Grosso talvez para Cuiabá seria se as obras realmente acontecessem como deveria acontecer agora o que a gente vem falando com o deputado a gente não é contra o governo nós queremos colaborar com o governo nós queremos ajudar o governo em 2011 nós tivemos uma surpresa com aquela negociação que não faria aquela negociação com os servidores porque não tinha dinheiro em caixa no entanto fez uma negociação alguns servidores tiveram uma negociação muito boa teve 17% de impacto na folha 17% de impacto na folha o reajuste dos servidores e a arrecadação não subiu então nós vamos pagar os servidores com o que? com as dívidas que o governo está fazendo o governo está emprestando quem vai pagar essa dívida? quando? vamos ser nós dívidas de 10 dívidas de empréstimos com 30 anos 5, 6 de carência esse governo não vai estar mais aí e nós vamos ter que pagar então abre mão de receita própria e faz dívida e eu tenho condensado isso isso é um caos isso daqui é uma bomba é uma bomba relógio que daqui 5, 6 anos vai explodir e vai desviar o objetivo de investimento vai acontecer se contratar 1 bilhão de reais de empréstimos para fazer tantos quilômetros de asfalto vocês podem ter a certeza que as obras não vão acontecer porque quem entra endividado como está com déficit orçamentário que é mais de 1 bilhão déficit em todas as áreas vai ter que retirar o dinheiro de algum lugar para pagar qual é a contrapartida do governo nas obras da copa? qual é a contrapartida? pequena é pequena é através dos fundos neste dia 27 agora de dezembro o deputado acompanhou a nossa luta em não aprovação de alguns projetos de lei do governo mas nós fomos massacrados fomos massacrados o governo ele está à tora e realmente ele quer aquilo o governo está com os fundos na mão vira tudo dia 27 de dezembro aprovou meia dúzia de leis lá todos os fundos são do governo ele faz o que ele quiser é verdade então 130 milhões que é o que estão se falando que o governo fala que é o que passou para a Jocófa e só o FETAB dá 700 milhões né já podia pegar 30% agora pode pegar mais então a contrapartida do governo é receita própria nossa porque aquele dinheiro que vai para o fundo ele é descontado do ICMS né é uma receita própria isso a gente coloca para dizer a política tributária do estado a política fiscal não está correta a gente vem trazendo isso para o governo o governo não quer nos ouvir e está trabalhando dessa forma com a política de tributação mínima ok bom a gente vai abrir para perguntas alguém mais eu quero até fazer Bruno Neto a gente nós estamos todos reunidos aqui a imprensa com o presidente queria fazer uma pergunta nós estamos falando das mazelas do estado de Mato Grosso mas o que nós vamos fazer para a sociedade tomar conhecimento disso o que nós podemos estar realizando tanto o fórum sindical como as centrais para tomar as providências de mostrar isso para a sociedade juntamente com você porque eu acho que nós temos que mostrar não adianta nós ficar falando falando e não ter uma ação positiva e agressiva porque o governo vai vir em cima de nós com o rolo com o pressão todo mundo pode saber isso porque ele começa a cortar quer pegar no pé do sindicato tira as consignações dele ele já está fazendo isso se a gente fala muito ele vai lá e segura as nossas consignações o Bruno Neto fala então ele vai vir com o rolo com pressão em cima de nós então nós queremos saber quais vão ser as nossas atitudes embasadas queremos fazer uma reunião a uma parte sentarmos e traçar metas para atingir para chegar a 10 anos para nós ter algum salto positivo junto ao mundo valeu comigo valeu valeu o Benedito fala um dois minutos o Benedito da Infraestrutura bom dia sou presidente da associação assim juntamente aqui com o meu querido amigo deputado Admir Brunetto a gente ajudou ele muito nas eleições e ele representa o estado de Mato Grosso e está vendo como está andando aí o governo do estado e não está trabalhando como deveria trabalhar no estado de Mato Grosso hoje a gente vê no estado de Mato Grosso principalmente o asfalto vocês estão bem vendo aí vocês muitas vezes vocês dirigem o seu carro bate o carro muitas vezes está com sua família dentro também provoca vários acidentes e depois quem que paga todo esse custo aí somos nós porque nós não temos hoje uma estrada uma rodovia para a gente andar com tranquilidade hoje em dia você não pode viajar mais hoje em dia você tem que ficar em casa se você fala se você vai viajar a pior coisa você não sabe se vai voltar com vida você não vai não temos segurança hoje nas estradas por causa desse asfalto mal feito deputado muito mal feito esse asfalto no estado de Mato Grosso vocês sabem bem disso obras eleimpoleiras é quer dizer coloca lá a firma empreendeira lá para fazer o asfalto que ele sabe que ele vai passar o asfalto aqui para lá quando ele vem de lá para cá ele vai asfaltar novamente porque aquele asfalto que vai já ganhou agora vai ganhar mais daqui na frente ele sabe que ele vai ganhar lá então é um dinheiro deputado que vale somos nós porque aqui não faz um asfalto de primeira qualidade dando segurança para o povo para a população para um asfalto mal feito como fizeram nas estradas da Chapada aqui como vai para Chapada Guimarães Santo Antônio Levergé isso aí para o povo povo da população como governador fazer um asfalto de primeira porque está prejudicando vida de muita gente muita gente perdeu muita vida aqui no estado de Mato Grosso e tem que acabar com isso porque não pode viver do jeito que está e outra coisa deputado também são coisas essas que nunca teve no estado de Mato Grosso esse repasse para associação e sindicato primeira vez daqui os presidentes aqui né que nós estamos passando por isso aqui nós temos cheque aí na rua que já voltou por causa de quê por falta de pagamento quer dizer atrás vai fazer três meses já até hoje eu não caí na conta da associação isso é um crime né um crime é um crime grave isso e desconta isso do servidor não tem nada a ver com o governo desconta um salário de cada um servidor e eu estou aqui junto com o deputado Bruno é um ano que é batalhador sempre quer ver o estado de Mato Grosso crescer não diminuir isso é muito importante para a população daqui do estado de Mato Grosso muito obrigado